Olha gente, isso aqui é o Tequila, depois de ter sido atropelado, é uma lesão muito feia na pata da frente, uma fratura exposta muito feia, foi muito difícil a recuperação dele por conta disso, ficou internado um tempo, foi resgatado nos arredores do instituto em janeiro desse ano e agora tá aqui pronto pra adoção, como vocês podem ver.